É tocante ver os adoradores do brilhante Uster preocupados com os direitos humanos dos presos e questionarem o punitivismo penal. Era o que fazia na ditadura e vocês estão pedindo ditadura, intervenção militar, não é isso? Intervenção federal, mas na verdade se pedindo um golpe, estão querendo que os militares cheguem ao poder e façam tudo o que eles fizeram na época da ditadura militar. Se soubesse que uma intervenção militar como nós tivemos de 64, 85, principalmente os anos de chumbo, desde o AI-5 até a década de 70, não teria um participado dessa invasão impedido. E agora estaria em suas casas viajando ou curtindo as férias, porque estamos em janeiro.